Ela veio resolver a relação com a mãe dela, mas o resgate é tão profundo mesmo que a gente parou no vô, no vô materno, né? Então, olha, o homem que é ligado ao dinheiro e que ela se sentia envergonhada, excluía ele, a história dele, porque ele acabava abusando das pessoas com essa parte de fazer com que as pessoas trabalhassem pra ele. Então, ela estava identificada com o sofrimento das pessoas que trabalhavam pro avô. Então, ela tinha muita fidelidade àquelas pessoas, isso é os nossos cabos de aço, gente, é o ajuste, a gente se coloca a serviço do nosso sistema familiar. Então, é como se fosse assim, ó, o meu vô tem dinheiro, mas ele usa esse dinheiro pra dor e eu, por ajuste, não vou ganhar dinheiro pra compensar a dor dessas pessoas que o meu vô causa. E aí, ela até queria ir pra vida, foi lá e conseguiu várias coisas, mas ela não se achava merecedora porque ela estava sentindo a dor dessas pessoas ali abusadas. A partir do momento que ela viu a dor dessas pessoas e ela entendeu que o ajuste foi feito porque a vida toda dela, ela já sofreu pagando por isso, ela pagou por isso até naquele dia, né? Até aquele dia. E aí, ela pediu a liberação pra essas pessoas e você recebeu essa liberação, né, Samara? Tchau, 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 tchau.